o pessoal tudo bem aqui no jardim aeroporto aqui um ponto 2 é de bia teve manutenção aqui tá é de bueira que era muito pior portanto ainda não resolveu o problema como vocês podem ver aí ó é tem ainda tá ainda fazendo alagamento tá enchendo precisa fazer aí melhorias nessa nessa questão aqui também não sei que você não consegue ver não vai dar pra ver não mas infelizmente ainda precisa fazer manutenções para melhorar é mais aqui é esse acesso aqui que como vocês podem ver tá bem alagado ainda vai passando aí para as ruas de baixo aí tá vendo como vocês podem ver aí tá dessa forma e precisa fazer ainda manutenções aqui pessoal a água descendo aí ó tá tá vendo aí pessoal água descendo para casa aqui da senhora está até lá tentando lá fazer alguma coisa aí para vocês verem ainda que o problema não foi resolvido com certeza tá entrando dentro da casa deles lá ó para vocês verem que o problema ainda não foi resolvido tem problema aqui que precisa ser resolvido a água continua né nas outras ruas vem lá continua aí o pessoal tudo bem dúvida 1 de 2023 aqui é a pinto martins essa rua aqui é pinto martins jardim aeroporto 1 né e aqui é uma cobrança que eu já tinha feito anteriormente desse alagamento aqui ó tem um bueiro bem aqui ó que ele tá aí está entupido com ele como vocês podem ver e tem esse aqui que está funcionando aqui ó tá vendo aí tá funcionando portanto que acontece as pessoas são prejudicadas aqui agora para um pouco de chover para um pouco de chover mas tava bem pior aqui eu vou mostrar aquela casa ali que o morador dela os moradores anteriores já já mudaram dessa casa por causa do alagamento tá é essa casa aqui ó né agora não tá nem tanto mas eu esses dias mesmo compartilhei um vídeo aqui tá e os novos moradores aqui ó pessoal é eles podem estão sofrendo o mesmo problema aí tá então esse problema aqui é na pinto martins aqui precisa ser resolvido eu já fiz a indicação eu já falei o executivo sabe que esse problema persiste né tem que fazer um trabalho aqui não não é tão difícil né porque já tem tanto tempo que a administração tá aí como vocês podem ver ver que essa casa fez barreiras aqui ó né imagina dificuldade hein esse pessoal é tá se locomovendo aqui vamos ver como é que eles fizeram ali né porque fizeram uma barreira como vocês podem ver ficou bem alto ali né vamos ver como é que eles fazem cachorrinho tá me acompanhando aqui ó vamos ver como é que eles fazem ah não eles fizeram a rampa aqui ó fizeram a rampa mas assim se chover muito aqui já dessa água também né e na rampa ali como vocês podem ver aí ó então tá aí vou fortalecendo aqui reforçando essa cobrança para que faça alguma coisa né é possível aí que o executivo não vai fazer nada né bom já tô cobrando já tem um tempo até agora nada mas a gente vai cobrar 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 é fiscalizar essa questão até que se resolver esse problema aí tá bom